Oi gente, aqui o Voltou! Gente, hoje eu vim trazer mais uma resenha pra vocês aqui no canal, eu sei que vocês amam resenha, então eu tô tentando trazer resenha toda semana, tá bom? Hoje a resenha é do Scala, vocês sempre me pedem resenha de Scala aqui, porque a maioria de vocês me conheceram por causa do Scala, né? Tá vendo Scala? Pica a dica aí. Aqui no canal tem várias resenhas de Scala, então eu vim trazer mais uma pra vocês. E hoje a resenha do Scala Brasil, eu sei que eu tô um pouquinho atrasada, mas sai, tá bom? Então se você quiser ver a minha resenha, essa sim, não viu nenhuma resenha minha, eu começo assim, mostrando a embalagem, textura, cheiro, o que a marca promete, eu leio tudo o que a marca promete, os ativos, a forma de usar, e depois eu venho trazendo as minhas considerações finais, tá? Então vamos lá. Essa é a embalagem do Scala, é claro de 1kg, né? Que é isso que a gente ama no Scala, que ele é 1kg. Esse daqui é o Scala Brasil, eles trouxeram uma linha de Scala, né? Brasil, que tem várias frutas. Eu vou trazer a resenha do Scala de Maracujá, tá bom? Que foi o que eu testei pra vocês, ó. Já tá quase acabando, eu tô testando ele faz muito tempo. Então essa é a embalagem do Scala, tá vendo? Amarelinha. Tem um papagaio aqui, eu acho que é um papagaio. Essa linha aqui é 100% vegana, dá pra ver aqui, então ela é 100% vegana. E zero origem animais, tá bom? Essa daqui é o Scala Maracujá e óleo de patuá. Isso. Crescimento e força 2 em 1 e ele entra na etapa de nutrição, tá bom? Então vamos lá. Vou ler o que a Marca diz sobre o creme. Scala Brasil. Creme de tratamento, condicionador 2 em 1. Creme de pentear, condicionador, maracujá e óleo de patuá. Sem parabéns, petrolato, silicone e óleo mineral. Liberado e com o óleo. Modo de uso. Modo de uso. Pode ser utilizado em substituição ao condicionador tradicional. Então ele pode ser usado como condicionador. Aplique nos cabelos lavados, massajando, mexa, mexa, por todo o comprimento dos fios. Aí como creme de tratação. É isso daqui, ó. Creme de tratamento, pra você usar ele como creme de tratamento. Escolha um dos rituais de uso. Indicamos a aplicação do comprimento dos fios, evitando a raiz, deixando agir por 3 minutos. Enxágue. Para um melhor resultado, use touca de tratamento, laminada por 15 minutos e enxágue. Como creme de pentear, agora use o seu enxágue. Aplique uma pequena quantidade nos cabelos úmidos ou secos e espalhe bem. Não enxágue e penteie normalmente. A quantidade ideal para ser aplicada depende da quantidade de cabelo e do comprimento dos fios. Aí aqui agora tá falando como usa como coloche e que ele é liberado para coloche. Mas como eu não entendo disso, eu não vou falar sobre isso, tá? Porque eu não entendo de coloche, então eu não sou a pessoa certa pra falar sobre isso. Vou mostrar a textura e o cheiro. O cheiro eu não vou mostrar, vou contar o cheiro, né? Ó, a textura do creme é essa daqui, ó. Ela é bem aguosa. Tá vendo, ó? Bem carinha de escala mesmo, ó. Nada demais. Uma rápida absorção nos fios, tá bom? O cheiro... Ah, é um cheiro bem refrescante, assim, sabe? Bem refrescante, gente. Baracujá, lembra assim? Bem refrescante. Eu não sei falar muito bem sobre o cheiro. Vamos lá para as minhas considerações finais. Eu acho o escala super legal. Eu sempre usei escala mesmo antes dele ser dois em um, mesmo antes dele ser creme de pentear e creme de tratamento. E eu gostei muito que o escala fez esses cremes dois em um, né? Porque a gente já usava eles assim. Então tem muito componente legal aqui. Mas pela minha experiência, eu usei como tratamento de três minutos. Super funciona. Eu usei ele como receitinha caseira. Com receitinha caseira também funciona, tá bom? Usei ele com a touca também funciona. Como condicionador funciona. E também como creme de pentear, gente. Olha isso. Eu amei o resultado. Eu já estou usando ele faz muito tempo, né? E esse daqui é a finalização que agora eu estou fazendo de cabelinho curto. E eu amei, ó. Deixa o cabelo bem soltinho, tá vendo? Bem solto, ó. E bem definido. É isso que a gente gosta, né? Então sim, a marca cumpre o que promete. E isso é o mínimo, né, gente? Se a marca fala que faz uma coisa, ela tem que vir fazer. Então, está aprovado. O valor também, gente, é muito em conta. Eu acho que você encontra por cinco, seis reais, sete reais. Depende de onde você comprar, né? Depende muito da sua região. Mas eu acho que não passa muito disso. E o preço super em conta pela qualidade dele, né? E se você já usou como coloste, se você usa produtos liberados, me deixa saber aqui nos comentários. Conta pra mim o que você achou desse produtinho. E se você não for aqui, assistiu até aqui, muito obrigada. Seja muito bem-vinda no canal. Não sai daqui de se inscrever. Se inscreve aí. Comenta o que você achou. Comente também outros produtos que vocês querem resenha pra eu trazer mais resenha aqui, tá bom? Tô tentando trazer resenha toda semana pra vocês. Agora, os vídeos aqui no canal vai ser de segunda, quarta e sexta. Se aconteceu alguma coisa e eu não consegui postar vídeo nesses dias, eu vou contar pra vocês lá no meu Instagram, tá bom? Então, segue lá no Instagram. As minhas redes sociais estão aqui no bloco de informações. Então, vai lá que eu sempre falo pra vocês. Olha, eu já vou postar vídeo. Olha, eu já não vou conseguir, tá? Eu estou me dedicando muito ao canal. Vocês sabem que eu tenho um bebezinho novo em casa, mas eu estou aqui toda semana trazendo vídeo pra vocês. Então, se inscreve, dê o like e compartilha, tá bom? Então é isso. Um beijo e com Deus até o próximo vídeo. Tchau!